Fala galera, mais um vídeo de Brawl Stars aqui pra vocês E galera, dessa vez aqui, trazendo a nova atualização Jogando aí com tique, mas primeiro Já consegui a skin do coach bandido, tô muito feliz aí Vamos jogar aqui Qual mapa seria bom pro coach? Vamos jogar esse pique gema aqui Mano, já vai deixando seu like, se inscreve no canal Porque é gameplay com tique e a nova skin que só pode ser desbloqueada com Eita Que só pode ser desbloqueada com pontos estelares aí do Do coach, mano Olha Eita, calma Ui, caraca Mano, calma, pelo amor de Deus Não estraga esse momento Caraca, velho Tá difícil, tá difícil, tá difícil Meu Deus do céu, tá muito Olha, tá travando demais, pelo amor de Deus Olha isso, velho Mano, essa internet tá travando demais, velho Não acredito Matei Boa Vamos lá Ah, mano Caraca, velho Essa internet tá travando demais Olha isso, mano Trava... Caraca, não é que tá travando Que tá travando demais O que que é isso? Eita, calma Mano, só tem só um Ai, errei Que beleza Tá De boa Ui, corre Beleza Matando Venci Mano Que da hora, velho Que da hora Eu gostei muito desse novo visual aí preto Do coach Muito da hora Mas agora vamos pra o que interessa O novo... O novo brawler Não É isso, tique Vamos jogar com ele Hum... Vamos jogar num... Num combate Só tem tique no combate É incrível, velho Não me julguem Se eu estiver jogando mal Eu tô... É a primeira vez que eu... Jogo com brawler Olha isso, velho Olha isso, velho É tanta bomba Meu Deus do céu Olha isso Calma Olha o confusão que é Mó confusão o negócio, velho Cheio de tique Um monte de bomba explodindo Tá tudo quanto é lado Mano, muito bom, velho Adorei esse brawler Isso, velho Olha isso Já deve ter uns tiques Muito mais fortes Boa Agora vamos pra cima de todo mundo Caraca Olha aqui, mano Nossa senhora Tá lotado Muito bom Eu não consigo Eu tenho que estourar esse... Ui Calma Boa Aê, moleque Asa é Asa é Aê, mei É Mãtra, vadu-mai Caraca Boa, mano Já Caraca, velho Fiquei muito concentrada ali Porque, mano Se o cara viesse pra cima Ia ser difícil vencer Porque ele tava com Com dois milkshakes lá Sei lá Véi, que da hora É, meu Deus do céu O caminhão de lixo passando É agora Deixa o seu like, galera Eu sei que eu já pedi, mas Mano, deixa o seu like Não sei se você não deixou, deixa Porque, mano, é gameplay com o novo Brawler Exclusivo com a nova skin aí do coach Muito da hora, então, por favor Merece o seu like, merece o seu compartilhamento Sua inscrição, se você não for inscrito Olha isso, mano Joguei ali Será que eu pego ele? Três Olha aí, ó Olha ele ali, ó Boa Meu Deus do céu Esse caminhão aqui tá difícil Ah, é? Eu tenho que mostrar A atara que foi remodelada Só que eu não tenho a atara ainda Porque eu não tenho gameplay Ai, caramba Nossa senhora, calma Caraca, muita bomba Olha isso Fica até difícil de desviar, mano De tanta bomba Isso, foca na atara Ai, morri Nossa, véi Nossa Tá bom, tá bom, tá bom Não teve como mesmo, véi A atara tava com a bebida lá Ia me matar se eu fosse pra cima dela E os caras lá jogando um monte de bomba Realmente não tinha como Então É... Cadê? Ah, vou fazer o seguinte Cadê a atara? Aqui, ó Vamos fazer um teste aqui com ela E um teste com as novas skins aí Só um teste Porque eu não tenho as skins Nem a atara Infelizmente eu não tenho a atara Eu quero ganhar ela Mas eu não tenho É Basicamente não mudou nada, né? Só... Mudou bem pouco Ah, a atara tá com voz agora Muito legal também A super dela mudou alguma coisa? Deixa eu ver Não, não mudou nada É, não mudou absolutamente nada Então Vamos ver as... Três, quatro Acho que são quatro As novas Ai, caramba Agora... Eu esqueci disso Sacanagem, eu esqueci de sair Agora não tem mais como Vou provar o skin Porque... Só se você tiver skin Se você não tiver É só na loja Infelizmente, né? Vamos ver aqui A do bom Que é a que tá na loja Caraca, véi A voz do bom Com robótica, véi Muito da hora Vamos ver as bombas dele Caraca, véi Muito legal, mano Muito da hora Eu gosto de fazer Agora com isso Muito... Muito maneiro Eu gosto, véi É da hora Pra fazer isso aqui É... Mano, muito da hora Esse skin, né? E tem as variações Que dá pra comprar, né? Pelo que eu vi no Brawl Talk Brawl Talk Acho que era Variação de cor da skin Muito da hora Então, galera Vídeo aqui completinho Pra vocês Por favor, deixa o like Porque, mano Nova skin do... Do... Do coach Novo Brawler Por favor, né, galera? Merece seu like Então, deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Pra todo mundo aí Ver o novo Brawler Se não teve a oportunidade De conseguir ele ainda, né? Se ainda não chegou Nos 4 mil troféus Manda esse vídeo E mostra aí a gameplay E fala pra gente Se inscrever no canal Porque, galera Merece Então, por favor Eu conto com o apoio de vocês Que esse vídeo merece Ative o sininho Se não estiver ativado Pra não perder nenhum vídeo Vai vir muito vídeo da hora Igual esse Então é nóis Valeu, falou E até a próxima, galera Fui! Tchau, tchau!